Olha o que eu tenho pra você Esse brinquedo eu vou esconder Encontrei o local, quero ver achar Tá escondido, pode procurar Que brincadeira boa, quem vai achar primeiro Eu vou olhar atrás do carro e eu olho no banheiro Ô João, vem agora, papai, espera onde tá esse brinquedo Achei, era trollagem, levei um sustão Leva sustão, leva sustão Escondeu, lá dentro da casa Me dá uma pista, tá perto da escada Para de maldade, aqui não tem nada Olha lá João, na caixa Eu só achei barata, se liga na dica Perto tem uma espada Corre logo, ache, anda criançada Encontrei João, que massa